Nasci no Rio de Janeiro, em 1952, na Tijuca. Acho que fui o único dos filhos que nasceu em hospital, porque todos os outros nasceram dentro de casa. Faltou água nessa semana, então meu pai mandou minha mãe para o hospital. Tinha televisão, tinha um bang bang à noite, que era às 8 horas da noite, ou às 10 horas da noite, que era o Pat Martinson, na sexta-feira. Tinha um canal de televisão em Brasília, e ou você lia ou endoidava. Porque o menino vai dormir que horas, ou tocar poeta o dia inteiro, nessa idade. O interesse pelas corridas começou quando eu fui para os Estados Unidos fazer um ano de high school. Junto com esse ano eu fui jogar tênis, era uma escola especializada em tênis, e fazia junto high school. E uma das matérias que tinha no rádio nesse ano era auto-shop. E comecei ali o primeiro contato com a parte mecânica. Quando eu voltei para Brasília, depois desse ano que eu passei nos Estados Unidos, eu logo em seguida comecei, com três amigos, correr de go-kart. E isso começou como uma grande brincadeira, e passou depois de um ou dois anos uma coisa muito séria, porque eu comecei a trabalhar nessa oficina que vendia os karts, comecei a trabalhar com os motocicletas, comecei em fundo, eu me dediquei muito à parte da mecânica, e aprendi tudo sobre carro, sobre mecânica. E tudo isso me ajudou muito para o automobilismo. Meu pai, no início, foi muito contra, como qualquer outro pai seria contra. O filho meu também seria contra de risco de corrida, não só pela corrida, mas também porque eu estava abandonando os estudos, abandonando a universidade, que já tinha feito o primeiro ano de engenharia e tudo. Então, ele era contra, diretamente contra tudo. Depois, eu não tive ajuda nenhuma de casa, porque tinha o teto, tinha comida, tinha roupa lavada, mas grana, dinheiro para gastar em carro de corrida, para viajar, eu nunca tive. Na verdade, desde o início do automobilismo, aconteceu histórias engraçadíssimas. Uma delas foi, em 1971 ou 1972, eu não me lembro muito bem, eu trabalhava na câmbia, e Alex, que era o dono da câmbia, Alex Ribeiro, corria de forma a forma. E uma dessas, desse fim de semana, ele teve uma corrida em São Paulo, e eu teria uma corrida para fazer em Goiânia, corrida de carro. Eu já tinha estreado o carro da minha irmã, então essa seria a segunda corrida que eu queria fazer. Mas, como? Eu não tinha jeito de pegar o carro da minha mãe esse fim de semana, porque, não sei, porque, ou ela estava em Brasília, ou... E eu tive a ideia de pegar um dos carros, um dos clientes que tinha deixado na câmbia para fazer uma revisão, uma revisão de freio. E esse cliente, justamente, era a mãe do Alex. Era o dono Clotilde, o mesmo nome da minha mãe. O dono Clotilde deixou o carro na sexta-feira, fez uma revisão de freio. E eu falei que essa zona de freio só seria pronta numa segunda-feira. Desmontei o motor, tirei o motor do carro, botei o motor de corrida, que não é que eu tinha o motor de corrida meu. Botei o esfreio a disco, que eu tinha também, mas freio a disco. E fui para Belo Horizonte. Era um Volkswagen. Eu fui a Belo Horizonte fazer essa corrida maluca, porque eram viajar 700 quilômetros para lá. Fazer o treino, correr e voltar. Só que, eu me lembro que, depois que o carro estava todo pronto, é que eu me dei conta, eu não tinha dinheiro nem para viajar. Então, eu fui até lá para um dos amigos nossos, que a gente chama Nhe Nhe Nhe. Chama Ricardo. Nhe Nhe Nhe, porque ele tinha também um Volkswagen com motor, motor bravo, a bateria servou, todo mundo veio, dava, partiu, vai Nhe 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 Nhe. Então, pegou essa pilha de Nhe Nhe. E eu fui no bar do apartamento dele, toquei a buzina lá, olhei para cima, falei, vamos para Belo Horizonte. Eu falei, pô, eu tenho trabalho, trabalho na metrologia, eu tenho trabalho amanhã. Eu falei, não, vamos comigo amanhã. Ele falou, não, vamos comigo hoje. Ele falou, não, então tá, estou descendo. Eu falei, tem grana. E ele veio com 100 pau. 100 pau dava a gente justamente para, a gente ia para lá de gasolina. Então, a gente ia pensando na ida. Na volta, a gente não pensava o que ia acontecer na volta. No fim da história, nós chegamos, quarto na geral, primeiro na categoria, quer dizer, categoria 1600, não tinha um motor do Elito, mas valia tudo, né? Primeiro na categoria, ganhamos 2000, que é um se cruzeu naquela época, um escapamento cadrão, dois pares fora de milha. Então, vários prêmios. Então, foi isso que começou o meu automobilismo na marra. Acabou a corrida no domingo à tarde, domingo às duas horas da manhã, chegando na oficina, desmontamos o carro inteiro, ao meio dia o carro estava pronto, andando para o meu tio, ele vinha buscar. Então, era o tipo de aventura que tudo dava certo. Seria incrível. Bastava o motor fundindo na estrada, ou então, dar uma pequena acidente na hora da corrida, você imagina a confusão que não ia acontecer. Então, esse é o início do automobilismo que eu tive em Brasília, que posso dizer que foi uma coisa maravilhosa.